Você sabe o que mais tira a vontade de brincar de uma criança? Eu, Regina Ribeiro, professora de Educação Física responsável pela EUPE, quero falar daquilo que mais impede as crianças de brincarem nas ruas, as telas. Pode reparar, todos nós vivemos essa angústia social. As telas são capazes de tirar totalmente o interesse da criança de brincar ao ar livre. Converse com seus amigos e familiares. Nos jantares e encontros, combinem de não levar celular e tablet para as crianças. Ofereçam jogos de carta, quebra-cabeça, um elástico para brincadeira de pular elástico, ou mesmo surgir um esconde-esconde. E sempre que possível, promovem brincadeiras ao ar livre. Brincar é insubstituível. Ele dá para a criança a razão da existência e o verdadeiro sentido do prazer. O momento é agora. Vamos entrar nessa brincadeira?